Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Quando você ativa o sininho de notificação, assim que sai vídeo novo aqui no canal, eu chego diretamente pra você. Quando você não ativa, pode ser que você não veja o nosso vídeo. E como aqui é a escolha de vocês, às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde, então fica atento aí. Vocês pedirão e hoje nós vamos de... Prosperidade. Lançou uma semana atrás, Felipe Reti, Caio Lucas, PJ, Rondini, Anese, Reite, Arém e Dallas. Caraca! Direção, Gabriel Camacho. Bora lá reagir, cara. Louca, vocês sabem que eu sou fã do Reti, né? Então, cara, bora reagir. E... Nada mal. Sempre fazendo dinheiro, eu não pago. Meu carro corre de estado em estado. Multiplicando conquista com guapo. Tem uma pistola que se chama papo. Eu não caço disso, pra mim tudo é real. Antes era tudo tão superficial. Planejando milhões e milhões no Paypal. Eu não coloco fake, eu foco no total. Direção, carro. Sempre há mais de 100, não pago. Eu foco. Dalla fez o beat, ela se morde, é claro. Não paro na pista, eu sempre tô com o bandouro. Multiplicando esses tracks, nós tiramos nota 10. Dentro do estúdio, eu tô tendo overdue. Todos meus negros de preto no escuro. Quem tá falando mal de mim no escuro? Tenho segredos de estado ocuro. Eu tenho manos comigo, sagrado igual cu. Se a briga não for pro dinheiro, nem pulo. Na VG tem alguns negros em pool. Eu só falo de estrelas, então nem discuto. Na pista, não tem robes. Atentos, sem rasgos. Sem freio, tão rápido. Sem medo, muito roubo. Sem arma, disparo. Oh, eu não paro. Contando alguns babes. Vivendo sonhos caros. Prosperidade pra nós, yeah. Viver me faz melhor, yeah. Quero voar com todas notas. De cem eu vou multiplicando. Pega a visão, dinheiro é minha facção. Tô mirando o céu sempre com o pé no chão. Chuva de champanhe pros meus irmãos. Quero fartura e milha a milha. Prato estala na corrente. Nada mal no pingente. Tenho a droga que vende, eu vivo pra sempre. Faço e não penso. Eu nem liguei pro preço desse tênis. Quem me critica quer chupar meu pé. Ela se molha ouvindo esse verso. Playboy marreto se assusta com bico. De campo grande tô ficando rico. Se atravessa tá fudido. Vé, quem perdoa é Jesus Cristo. De cantinho. O meu time sempre te assomba. Porque eu vivo assim. Tu fala mal, mas não adianta. Só chapa um pouquinho. Eu quero ver se tu aguenta bom. Teu flow não tem swing. Tu se bater de frente vai ser long. Bater de frente vai ser long. Tenta pra tu ver como funciona. Vocês são Valência, eu sou Barcelona. Isso não é Free Fire, aqui não tem zone. Fazendo drogas que te deixam em coma. Eu confundi a minha beat com a Madonna. Fala meu nome, acho que tu quer minha pomba. Você cai pra trás sempre que tu me encontra. Prosperidade pra nós, yeah. Viver me faz melhor, yeah. Quero voar com todas as notas. Sempre com a bala na agulha. Cortando os ver que tu sobe o vulto. Cento e oitenta na curva. Faço dinheiro com a tropa junto. Sigo gastando essa onda. Essa é pra todos que sonham. Todos sabem somo foda. Olha esse brilho incomoda. Ela quer sentar pro pai. Grana no meu bolso é um baile. Disse que sabe minha história. E falou que amo o ar. Sempre com a bala na agulha. Tô nas alturas, eu sei que. Tenho a proteção das ruas. Por isso nada me fere. Prosperidade pra nós, yeah. Viver me faz melhor, yeah. Quero voar com todas as notas. De cem eu vou. Já acabou. Ah, acabou muito rápido, gente. Cara. Prosperidade sensacional. Eu amo a voz do Hatch. Eu amo a voz do Hatch. Meu Deus. Cara, amei a música. Que tropa, hein. Caraca, velho. Gente, amei, amei mesmo. Tenho a droga que vende. Eu vivo pra sempre. Anésimo. Cara. Além de vender a melhor das drogas. Que é o rap, né. Tu ainda vai ser eternizado nos sons. Cara. Amei, gente. Não tem nada pra falar. Só agradecer aí quem pediu pra gente fazer a reação dessa música. Cara, sensacional. Caraca, tem muito talento por aí. Sério. Surreal de quanto tem talento no rap. O quanto tem voz bonita. O quanto tem letra. O quanto tem aprendizado. Caraca, o rap é tudo de bom, gente. Sério. É. Agradecer aí quem pediu pra gente reagir a essa música. Deixa aí minhas redes sociais aí embaixo. Quem quiser interagir, conhecer um pouquinho da história. Também tem meu outro canal. Quem quiser ir ficar por dentro. Um pouco mesmo. Meu pessoal. Passeios. Viagens. Quem quiser ir. Arrasta pra cima. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. Deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. Às três horas da tarde. Às seis horas da tarde. O melhor de tudo. Aqui é a escolha de vocês. Um beijo. E até a próxima.